Música Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo a reivindicação dos juízes federais em serem também juízes eleitorais. E sobre a decisão do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que em resolução, tenta estabelecer e controlar o horário de funcionamento dos tribunais estaduais. E discutir, naturalmente, a autonomia da justiça estadual. O nosso entrevistado é o juiz Rodrigo Moraes da Monia Parreiras, que é juiz auxiliar do Juizado Especial Criminal da comarca de Belo Horizonte e atuou por mais de quatro anos como juiz eleitoral. Doutor Rodrigo, então a questão é a resolução chamada 88 do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que tenta estabelecer, controlar o horário de funcionamento dos tribunais estaduais. Isso é possível? Eu acredito que isso não seja possível. Por uma... aí sim afeta a questão da autonomia dos estados, a autonomia dos estados do ponto de vista das atribuições legiferantes. Cabe ao Estado... A função de cada um, a competência de cada um. Exatamente. Cabe aos estados organizar o funcionamento da justiça, procedimentos, no que diz respeito a procedimentos, enfim, horário de funcionamento pessoal. Doutor Rodrigo, outras questões envolvendo o Conselho Nacional de Justiça têm gerado conflitos e polêmicas, como, por exemplo, a questão de declarar ou não a inconstitucionalidade de uma lei. O CNJ tem esse poder? Não, o CNJ tem atribuições constitucionais administrativas, que são atribuições de regulação, de padronização dos serviços, no que tem andado até muito bem, com o estabelecimento de códigos de movimentação processual nacionais, né, para facilitar a vida dos jurisdicionados, dos seus advogados, enfim. Ele pode rever uma sentença judicial, como acontece com as instâncias superiores? Não. Não pode. Não é uma instância judicial. O CNJ tem atribuição exclusivamente administrativa. E atribuição administrativa que pode ser controlada, evidentemente, aí sim, na esfera judicial, pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que, às vezes, o Supremo Tribunal Federal, o STF, revê decisões do próprio CNJ. Revê decisões do próprio CNJ. Tá, ok. Vou fazer um pequeno intervalo para o senhor fazer a indicação de leitura para os nossos testes de acertadores, no quadro Pensamento Literário, por favor. A indicação que eu tenho é o caso Dreyfus, do Louis Bigley. É um advogado americano, já octogenário, que mostrou um conhecimento muito grande, fez uma pesquisa muito ampla, muito inteligente, sobre esse famoso caso da justiça francesa do século XIX, em que um capitão francês foi acusado e condenado injustamente por traição, por ter passado informações privilegiadas do exército, das forças armadas francesas, a um adido militar alemão. Depois de uma longa batalha judicial, que se estendeu pela intelectualidade francesa, esse julgamento acabou sendo revertido. Mas com uma grande perda, uma irremediável perda para esse militar valoroso, que foi ter ficado cinco anos na Ilha do Diabo, cinco anos preso, confinado na Ilha do Diabo. É interessante, nesse livro, que o autor faz um paralelo entre o caso Dreyfus e a Bahia, os presos de Guantanamo. Lembrando que, mesmo numa pretensão universal, mesmo na nossa época em que vivenciamos uma pretensão universal de realização do Estado Democrático de Direito, a história pode se repetir de uma forma trágica, com julgamentos baseados em provas secretas, réus que são presos e não sabem exatamente do que estão sendo acusados. Interessante, é um caso de repercussão internacional. Um caso de repercussão internacional que tem muito interesse geral e interesse dos estudantes de direito, dos estudiosos do direito. Muito bem. Doutor Rodrigo, voltando à nossa questão do terceiro pacto republicano, essa discussão aí. Uma questão interessante, o senhor falou há pouco. É muito fácil hoje ajuizar uma ação, transferir para o judiciário a responsabilidade sobre um conflito qualquer, seja entre cidadãos, seja entre o Estado, União e o cidadão, entre governos. Deveria ter mais, como o senhor disse mesmo, mais controle antes das ações de cada um. Exatamente. É por isso que eu elogiei essa proposta que foi discutida, salvo engano, pelo ministro da Justiça e o presidente... O presidente do STF, o César Peluso. Exatamente. Eu entendo que isso é fundamental. Eu estou para dizer que isso é o ponto mais importante. Rediscutir o papel de cada um, né? Exatamente. O executivo, a instância administrativa, assumir uma postura decisória preventiva. Na verdade, a sociedade tem que aprender, o executivo tem que dar o exemplo. Não é um mau exemplo. E o executivo, o que temos visto, tanto na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, é que há uma insistência recursal sem o menor fundamento. Seja uma insistência recursal contra a prova constituída, seja uma insistência recursal contra posições que já são pacificadas pelos tribunais de Brasília, Isso acontece também na relação com os bancos. Os bancos também são mestres em recorrer e rediar um direito novo. Aí, nesse ponto, eu acho que o judiciário... Há uma questão cultural do judiciário, que o judiciário, num certo sentido, tem que fazer uma meia-culpa. Eu entendo que a prodigalidade no deferimento da assistência judiciária gratuita, de um lado, e a timidez de reconhecer a litigância de má-fé, também contribui, embora em menor parte, em menor grau, para esse demandismo desmedido. Ok, muito bem. Aventura jurídica. O assunto é muito interessante, mas eu acho que demanda outro programa. Mas eu agradeço, então, ao doutor Rodrigo Lamonier. Nós conversamos aqui sobre o terceiro pacto republicano, falamos aí também sobre a autonomia da justiça estadual, a pretensão dos juízes federais em atuar também como juiz eleitoral, e as decisões, as resoluções do Conselho Nacional de Justiça em alterar, controlar o horário de funcionamento dos tribunais estaduais. Doutor Rodrigo, obrigado pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço, prazer todo meu. Ok, muito obrigado a todos vocês também pela participação e esperamos na próxima semana. E se quiser participar, escreva para o pensamento.com.br pensamento.com.br Eu espero a sua sugestão. Obrigado e até a próxima.